Música 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 Pégris, drop it to love Muitos paus E eu lembro de todos que eu fiz E eu tô Muitos paus Dominando tudo, come again Bota o teu beat aí, França Tem outro beat aí no paint? Vai Vai Renanzinho Cara vai rimar de máscara, olha Danada Vai Renanzinho Demorou, demorou Cê na maldade aí, Crau, que eu tenho que já tá te mostrando agora Aqui no compromisso, sempre tá falando que cê é Quebrada, agora perante a mim cê vai ter que Provar isso, essa aqui é a parada Cê tá ligado agora que a rima é que é véia Cê tá achando que aqui é o Massaro Cê tá nas ideias, tá ligado meu mano Olha só, eu faço assim Então vou provar pra que Se cê já até provou pra mim Porque se eu não sou quebrada, como que eu fui lá Tive feito ideia pra cobrar E sem gaguejar É porque ele fala que é de lá, só que eu sei que não é Tá ligado, mas vai com os malandro que não é mané Qual que é a fita? Cê tá ligado de improvisação Se cê é um boca, eu sou Romarinho Aqui é timão Aí pelo visto cê também não é Escutar a rima, tá tocando nos assuntos que eu já pus a pedra em cima Então cê tá ligado, pagode quebrado então Então eu que requisito Prova então que cê é função Cê botou uma pedra em cima Sabe agora a rima é feia Te boto a pedra em cima, te aposento da aldeia E ae, qual que é a fita? Cê tá ligado que eu já desenrolo Eu vou pro nacional igual você Só que eu represento o bloco Se mudou de assunto já se assemelhe Se a cobrança chegar quem puxou o assunto aqui foi ele Então cê tá ligado aí cê segura o seu rojão Que eu tirei o meu da reta e continuo na razão Cê tá ligado né meu mano, sua visão aqui é turva Que eu assumo no peito, meu papo nunca faz curva E ae, tá ligado como é que é o problema Cê não faz a curva e eu entro com a história igualzinho o Ayrton Senna Só citou a treta alheia com a rima contraditória Seu papo não faz curva, tá fazendo rotatória Cê tá ligado mano, então escuta agora Que o Kroak é mais pesado e manda assim mano Ae, Kroak, já era mano Já era, já era Já vai criar um quadro, todos contra o Kroak, né Todos contra o Kroak, né Vai fazer uma fila, tá ligado Ae, da hora carai, da hora, da hora Tamo junto, tá filmando aqui, tá filmando aqui Tá, tá Ae, salve Los Grandes, salve Dólar, salve Tio Naine Salve Bielzinho, mano, salve toda a rapaziada da Los Tamo fechado, vai carai Prrrra Esquece Ae, galera Minha, galera